Não me iludo que eu te amo, por isso que eu pego o fim Salcerando, embaçando na vida das bebê-vipa No contato é só bebê, que gosta de viver isso Pergunta quem é os cara que do nada ficou rico Mas é o chefe, tropa do país acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu trajado, raquinado, roubando na zona leste Paela do bimbo caro, passou safra na parpética Mas é o chefe, tropa do país acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu trajado, raquinado, roubando na zona leste Paela do bimbo caro, passou safra na parpética Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tropa, tu faz acontece Hoje quem te banca é o bonde do 77 Hoje quem te banca é o bonde do 77 Pode, pode ser no Pixi ou no Fatão Black Hoje quem te banca é o bonde do 77 Eu já perdi a carta, vida Eu te amo por isso que eu pego firme Salcerando, embaçando na vida das bebê-vindas No contato é só bebendo, que gosta de viver isso Pergunta quem é os cara que do nada ficou rico Mas é o chefe, tropa do país acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu trajado, raquinado, roubando na zona leste Paela do bimbo caro, passou safra na parpética Mas é o chefe, tropa do país acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu trajado, raquinado, roubando na zona leste Paela do bimbo caro, passou safra na parpética Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tropa, tu faz acontece Hoje quem te banca é o bonde do 77 Hoje quem te banca é o bonde do 77 Pode, pode ser no Pixi ou no Fatão Black Hoje quem te banca é o bonde do 77 Já perdi a carta, vida Deixa a carta, vida Obrigado.